Olá! Na sessão plenária do dia 16, os parlamentares aprovaram dois projetos de resolução legislativa. Para falar sobre a tramitação dos projetos durante esse período de pandemia, vamos conversar com o procurador da casa, o Lucas Mene. Procurador, desde o dia 17 de março, a Câmara está com um funcionamento diferente, houve o cancelamento das sessões plenárias e só tem tido projetos aprovados, tramitação de projetos em sessões extraordinárias. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o que determina o chamamento dessas sessões extraordinárias de forma online nesse período de pandemia. Na verdade, essas sessões plenárias extraordinárias, elas são chamadas e ocorrem exatamente para que possam ser deliberados os projetos de leis considerados urgentes, que tenham principalmente relação com o enfrentamento do coronavírus, que é esse período que nós estamos atravessando, e de igual forma, porque o legislativo, as atividades dele, elas ficaram suspensas da forma presencial, mas a atividade fim do legislativo, ela permanece. Então, de forma rotineira, ela está deliberando os seus projetos, aqueles que são considerados prioritários, para que possam, então, serem executadas as políticas públicas de enfrentamento ao coronavírus. Lucas, até o momento tivemos quatro sessões extraordinárias, de forma online, com um aplicativo. O que determina a inclusão desses projetos? Você já falou que a relevância é pública e tal, mas até então, nós tivemos projetos somente da mesa diretora e do executivo. Os vereadores estão impedidos de apresentar projetos nesse momento? Como é que está funcionando essa tramitação? Não, os vereadores, eles podem apresentar projetos, inclusive, tem projetos apresentados por vereadores, já em tramitação. Então, o que difere é que aqueles que não solicitarem e não justificarem um regime de urgência, a tramitação vai ficar suspensa nesse período, ela não vai para as comissões. Mas, na sessão que foi realizada hoje, dois projetos apresentados por vereadores, tiveram pedidos de urgência, foram esses pedidos acatados pelo plenário, e eles vão tramitar normalmente. Então, eles agora vão para a Procuradoria Jurídica, depois, na próxima semana, com certeza, as comissões irão se reunir já para despachar também os projetos, e irão a plenário de forma extraordinária. Quer dizer que, nesse momento, os projetos estão tramitando de forma normal, é isso mesmo, Lucas? Assim, eles passam por todo o rito, então, no momento que eles são protocolados, eles vão para os setores administrativos da casa e depois passam pelas comissões? Exatamente. O projeto, ele é protocolado, ele vai para a Procuradoria, assessoria técnica para as suas análises, depois ele vai para as comissões. Aqueles que têm um pedido de urgência e que essa urgência venha justificada, eles, além desse trâmite burocrático, vamos assim dizer, interno, preliminar, ele também vai ao plenário, nas sessões plenárias extraordinárias. Na verdade, o que o Poder Legislativo está fazendo, nesse momento, é uma retomada gradual das atividades. Nós passamos esse período de aproximadamente 30 dias em atividade domiciliar, totalmente domiciliar, e agora, como uma forma de acompanhar a evolução da situação do município, nós estamos nos adaptando. Então, nessa primeira quinzena de retomada, as atividades serão somente internas, como previstas no projeto, e as sessões extraordinárias vai ter uma pequena modificação. Em vez de elas acontecerem no ambiente virtual, elas vão acontecer presencialmente no plenário quando forem convocadas. Por qual motivo? Exatamente para que a Câmara possa ir se adaptando para uma reabertura logo ali na frente, para as sessões terem a presença de público, atendendo as normativas vigentes de distanciamento e higiene. Então, na verdade, essa resolução aprovada, ela é um avanço, ela é um passo para que o Legislativo comece a adaptar a sua nova realidade ao momento que está sendo atravessado. Essa legislação, ela vale até o dia 3 de abril, é isso? Essa resolução aprovada hoje, ela entra em vigor no dia 18, no sábado, porque tem algumas questões, assim, de procedimentos, e a Câmara, ela está sempre em funcionamento, e vai até o dia 3 de maio, o vigor dela. A Legislativa trata sobre contenção de gastos do Poder Legislativo. Gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre o que trata esse projeto. A mesa diretora reunida identificou que todas as medidas, todos os poderes, eles são responsáveis, nesse momento, por adotar providências no sentido de colaborar, racionalizar o dinheiro público para ações de enfrentamento ao coronavírus. No primeiro momento, já foi destinado pelos vereadores, a totalidade das emendas impositivas, há um pedido do Executivo, então, mais de 4, 5 milhões lá para aplicação e medidas de saúde. E a Câmara também começou a fazer uma avaliação interna de economias imediatas que ela pode fazer. Então, a administração chegou a uma conclusão, que é um plano de contingenciamento, naqueles pontos em que há possibilidade de ser cortado sem atingir o andamento das atividades da Câmara. Então, hoje, com a aprovação desse projeto de resolução, por um prazo de 90 dias, há um contingenciamento em diárias, despesas com diárias que não vão ser concedidas, compras de passagens aéreas ou terrestres, inscrição em cursos para servidores ou vereadores, pagamento de gratificações em períodos em que a Câmara não esteja com regular funcionamento, então, não há por que pagar determinadas gratificações, a suspensão das correspondências da cota de selos, como é conhecido, e uma série de outras medidas internas para que possa ter uma economia imediata e significativa e a decisão da mesa diretora exatamente para repassar e ter uma finalidade para comprar algum equipamento ou para destinar alguma ação que o município precise para o combate ao coronavírus. Lucas, muito obrigada por esses esclarecimentos que tu traz aqui para os telespectadores da TV Câmara. Nós agradecemos e é importante ressaltar que a Câmara, ela continua totalmente as suas atividades e atenta e comprometida nessas ações que o município precisa e que Santa Maria precisa. Obrigada, Lucas. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre o coronavírus. TV Câmara, a tela da cidadania. E nós vamos lá. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL